Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite Pessoal, hoje eu vou dar uma dica aqui Na verdade eu estava fazendo um reparo E resolvi dar uma dica Porque no YouTube aí não tem nenhum vídeo falando sobre esse monitor Qual o sintoma desse monitor? Ele ligava, depois de uns 3 segundos desligava a tela A luz verde continuava acesa E se você reparar, você colocar uma iluminação na tela Você vai ver que tem imagem, só que o backlight apagou A parte do backlight da fonte desarmou E a tela continuou ligada, porém apagada Com as lâmpadas apagadas Eu não fiz o vídeo abrindo Até porque eu tive a ideia de fazer o vídeo agora Dar essa dica pra vocês Agora pra ajudar vocês aí Você já pega aí, já ajuda aí Compartilha aí, curte o canal Se inscreva pra estar recebendo dicas aí Similares a essa e outras demais Esse monitor é o Dell 2808 WFP É aquele monitor que gira e fica Na vertical também, né Ele fica em pé Deixa eu ver se tem alguma foto aqui Eu tô colocando as fotos Justamente porque Não Eu não cheguei a fazer o O vídeo Dele abrindo, tá Eu vou mostrar mais como ele é Pra você se Se situar no seu Ele funciona assim também, ó Olha ele aqui atrás dele é esse A traseira dele Esse aí Esse é o modelo de 22 polegadas Ele já tá aberto aqui A outra carcaça dele já Já separei ele no canto, ó Essa é a base dele O Pra soltar A base dele, o pé Tem um botãozinho preto Logo acima da base onde fica Botãozinho preto Puxa A base já solta Ele não é parafusado A carcaça dele todinha é de pressão Não é difícil desmontar, não Depois que você soltar Você vai soltar os cabos Que saem aqui da parte do inverter Da placa Que eles ficam aqui Na parte lateral Não é difícil Quem já tem uma certa prática aí De desmontar televisores E monitor Desmontando com cuidado aí Não é difícil Vamos lá Vou passar aqui a dica Porque esse problema acontece Todos esses capacitores Que eu marquei aqui Que estão azul Em cima Vocês vão trocar Todos Todos Vamos lá ver Esse, esse, esse São seis Seis ou sete São seis Esses aqui E esses são seis São trinta e cinco volts Por trezentos e trinta e trinta e trinta e cinco volts O F Né Esses dois São 220 O F Que dá até pra ver 220 por trinta e cinco volts Podem trocar eles Podem trocar eles Sem dó Que Vai resolver esse problema De De a tela Apagando Esses Todos Que estão marcados Olhando Olhando a placa Assim Fica fácil de saber Qual Vocês Irão trocar Beleza Agora eu vou fechar Esse Esse monitor Não vou fazer vídeo Fechando O vídeo não ficar Muito longo Mas pode trocar Esses capacitores Que é sucesso Ó Rapaz aí Vou deixar Uma foto Do monitor Funcionando Pra vocês Verem Que resolveu Beleza Pessoal Deixa aquela Curtida Se inscreva No canal Compartilha Com seus Amigos E vamos Passar Esse Conhecimento Adiante Desse Monitor Que é Muito Bom É O monitor Da Dell Tem Entrado USB Tem Entrado USB 4 Entrado USB Uma Entrada DVI Uma VGA E essa Porta USB Beleza Pessoal Se inscreva No canal Deixe Aquela Curtida Se puder Estar Compartilhando Com Os Amigos De Profissão Muito Bom Valeu Tchau Tchau Tchau